Então gente, trazendo aqui Clevinho Santana, passando o som em Belém do Pará, em seu momento marquete na vida de Clevinho Aí Clevinho e o sofoneiro da calcinha preta, o Paulinho da Gordeon Então gente, saiu de olho nos stories, na cobertura do show do Clevinho Santana ontem em Belém do Pará Vamos embora pro vídeo Fala Amores, a gente só tá aqui, passando pra dizer que a expectativa hoje está vindo, né? Muitas canções maravilhosas, estarem também noção que eu gostaria de trabalho E eu vou ficar com a presença de todos vocês Um beijo e grande abração E eu vou ficar com a presença de todos vocês